Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que me assiste, gente linda, depois do reset do banco, da falência, oh meu Deus, vamos todos morrer, o assunto que está em voga é o carnaval com a cara de Piquet, Shakira e Piquet, que divórcio é esse que está dando o que falar no mundo inteiro? E nós vamos fazer a fofoca do dia, por que não, a Shakira está lucrando, fazendo música atrás de música, lavando a roupa suja, esta música falava claramente, você é um narcisista, gosta de fama, monotomia, o nome da música, monotomia, Shakira e Raul, Alejandro, você é um semente, você é a tua, você é um falso, o que mais? Próxima, essa daí, ah, essa daí, cara, ela esculhambou de vez, foi a namorada, a nova namorada de Piquet, sogra, passarinho, papagaio, ela esculhambou com tudo, essa daqui é para matar, sessão 53. Qual mais? Essa daí com Carol, outra que foi trocada, outra que era esposa de famoso, a Shakira e a Carol fizeram esse dueto aí, eu estou melhor sem você, não adianta correr atrás de mim, pé, pé, pé e papapó, TQG, não entendi o nome dessa música, mas tudo bem, é assim. E tome de lucrar, né, porque as mulheres melhoram, as mulheres facturam, significa as mulheres já não choram, as mulheres fazem dinheiro com divórcio, em vez de lágrimas, é cifrões caindo dos olhos dela, que ela tá ganhando muito dinheiro e ficando mais famosa do que nunca, com tanta lavação de roupa suja, entendeu? E ela tá linda, mais linda do que nunca também. Muito bem. O que que tá havendo, meu povo? Vamos falar da sogra, né? Ela tem uma sogra coral, olha a cara que essa sogra, olha pra ela. Gente, se eu recebesse uma olhada desta mulher, sinceramente, eu acho que eu teria pesadelo, eu não poderia dormir essa noite. Sem falar que essas duas poderiam ser irmãs, ou poderiam ser amigas, porque a diferença de idade de uma pra outra é mínima, ok? O Piquet é um bebê, mas essas duas têm praticamente a mesma idade. E ó, ó, vocês viram? Vocês viram? Mandando a Shakira calar a boca, e isso, ela tava casada normalmente. Isso não foi no tempo do divórcio. Olha como essa sogra coral trata esta Nora. Olha esse olho, cara. Eu não durmo, não. Eu tenho um pesadelo. Lembra que eu falei do olhar? O olhar deles é pra te matar. Shakira diz que sogra é culpada por corte de cabelo ruim. Maior erro da minha vida. Então, se intrometia no cabelo da bichinha, como é que tinha que cortar, como é que tinha que alisar, como é que tinha que pintar. E eu já falei sobre corte de cabelo. Por isso que meu cabelo, estando bonito ou feio, está sempre longo, entendeu? Porque é a minha transgressão. Esse povo quer controlar todas as áreas da sua vida. É. Que mais? Vamos continuar na sogra coral. Esta sogra coral, gente, abrigava quem? Esta mocinha na casa dela. É. Não podia ter traição na casa da Shakira, mas na casa da sogrinha pode. E aí ele saía de casa, saía da casa da esposa, ia pra casa da mamãe que colocou ela colar no parede de meia pra morar juntinho ali, entendeu? Pra poder ficar de olho na Shakira, atormentar bastante a vida dela. Ex-sogra de Shakira tentou separar a cantora de Piquet, diz entrevista. E tentou. E tentou mesmo. Porque se eu abro a porta da minha casa pro meu filho se encontrar com outra, é, eu não devo valer muita coisa. Shakira coloca um muro para separar sua casa da ex-sogra. Com tanto dinheiro no mundo, por que que esses dois têm que morar colado? Isso, não, o caso aqui não é pobreza, né, meu? Venhamos e convenhamos. E aí está. Ela coloca uma bruxa na sacada com relação a relação dela com a ex-sogra. Será que é uma indireta? Será, meu povo? Não sei, não sei. E aí ela aumenta o muro, o muro já era bastante alto. Como se não bastasse, ela colocou essa fachada preta por cima do muro pra não ter visão, pra sogra não conseguir olhar, ok? E o pouco que dá pra ver, dá pra ver exatamente o quê? O caquinho que dá pra ver, só dá pra ver a bruxa, tá certo? Isso aí. Após comportamentos, após comportamentos polêmicos da ex-sogra, Shakira, proíbe os filhos de chamar a mãe de piquê de avó. Tá errada? Não sei se tá errado, se não tá errado, prefiro no opinar, né? Mas tem uma coisa, esse povo queria a Shakira chorando no banheiro de porta fechada, mas ela não fez isso, não. Ela jogou o totô no ventilador, como tem que ser, né? Gente, o mundo tá mudando, tá? Se você pensa que você vai aprontar com alguém e essa pessoa vai chorar trancadinha no banheiro, você tá muito enganado. É, as coisas mudaram, tá? O mundo tá mudando, graças a Deus. Família de piquê está ansiosa pela saída de Shakira da Espanha. Ah, é claro, né? Porque tá caindo máscaras. E aí, o que que ela assumiu de vez? E ela assumiu mesmo. Ela pegou os filhos e rapou fora, atravessou o oceano, saiu da Europa e foi parar lá nos Estados Unidos, ó, Miami, com os filhos. E ainda impôs condição. Se piquê quiser visitar é sem namoradinha, amantinha é sozinha. Isso aí, gostei, botou moral. E aqui está ele assistindo um jogo, achando que ele vai ter paz na vida. Deixa eu ver se tá no máximo. Tá no máximo. Escuta isso. Uma loba como eu não está pra tipos como tu. Gerardo Piquet prepara um processo contra a Shakira, é isso? Já foi longe demais. Ela não pode ir, mas ele pode. Gente, ele pode, e eu vou mostrar que ele pode, entendeu? Dois pesos e duas medidas. O que que ele pode, gente? A letra diz o seguinte, você trocou uma Ferrari por um Tingo, que é uma carreta por um ferro velho. Você trocou um Rolex por um Cássio. E aí? O relógio é pra toda a vida, a mulher que não é. E aí ele fecha um contrato com a Cássio e com a Tingo, Tingo, não sei o nome dessa porcaria, desse carrinho, essa caixa de fósforo. E aí, o tamanho do homem saindo do carrinho como esse. Ele pode aprontar. Ela não pode, tá? Ela não pode, não. E está virando carnaval no mundo inteiro. Este Piquet está virando carnaval, porque o povo está apoiando o quem? Shakira. Não mexam com as mulheres, elas estão cada dia mais unidas. Vai lá. Olha isso, meu povo. Todas as mães na Espanha, vestidas de Shakira. E suas filhinhas ali do lado, vestidas de Shakirinha. Todas dançando, tá vendo aí? Gente do céu. E carro alegórico, tá? Na Espanha. Com o relógio Cássio. Ai, meu Deus. Ó, ó, quem está passando a primeira... A sogra, a coral. Olha lá, a bruxa. E Shakira dentro do carro, o Tingo. Olha lá, tá vendo? Que não te salpique. Eu só faço música. Desculpa se... Que não te salpique, que respingue em você. Salpique. Olha o nome dele ali, Pique, ok? Carro alegórico. Olha quantos jogadorzinhos de futebol. Olha quantos Pique. Outra Shakira. Aqui já é a noite. Como vocês percebem, já é outro carnaval. Gente, durou foi há dias, viu? Shakira. O carro de Shakira. Microfones grandões, tá vendo ali? Ó, que não te salpique. Pique, tá vendo? E desenhar o carrinho feio que ele anda agora. As mulheres não choram. As mulheres facturam. As mulheres, tá vendo ali? As mulheres facturam. Meu povo, tá virando carnaval o negócio. Olha quanta Shakira. Olha quanto Pique, entendeu? Tá virando pataquara. E o povo tá do lado de quem? Shakira. Pique, claramente. O que significa claramente? A música diz, claramente. Ela tem nome de pessoa boa, mas claramente não é como soa. Clara, é o nome da mulher, clarachia, mente. Ela diz que se envolveu com cara solteiro e não casado. Ela esperou o divórcio, esperou a separação. Mentira. Já estavam juntos, claramente. É mentirosa. Tá certo? E chegou aqui pra mim, bem agora, quando eu estava ligando esta live, que esta Clara tá tirando onda, gente. Eu não tô acreditando nisso. Só um segundo. Olha o que chegou. Não deu tempo de eu colocar. Clara chia zomba da idade de Shakira e a chama de senhora. Ô, Clara, você não quer chegar na idade da Shakira? Morra antes, bonita. É, aí você não chega na idade da Shakira. E outra, você pode ter duas vezes a idade da Shakira. Ninguém vai com tua cara. E você não faz esse sucesso. Ninguém quer saber de tu. Você pode viver duas vezes mais a Shakira. Ok? Ok. Então, pegou mal pra esse casal. E por que eu tô falando disso, meu povo? Eu estou falando por conta disso aqui. Piquet traiu Shakira mais de 50 vezes. Não é só a Clara chia, na Clara mente. A coisa é muito pior do que o que parece, tá bom? Shakira foi usada como laranja. Shakira teve o nome dela preso na receita. Esse cara se aproximou dela pra tirar vantagem. E, gente, hoje em dia, graças a Deus, as mulheres não estão mais chorando. Porque chora durante o processo. Elas estão faturando, facturam, ok? Bom, tá virando carnaval no mundo inteiro. É disso que eu vim trazer pra vocês aqui. A fofoca do dia, depois do banco, né? Tem assunto que tá rolando por aí. E esse aí tá super em alta. Escreva aqui embaixo o que você pensa de tudo isso. Beijo pra você. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.